Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um slime super legal Pra isso você vai precisar De um pouquinho de água Nem precisa de água, pra falar a verdade Com um restinho de água aqui Não sei se vai dar diferença não É só um restinho mesmo de água Nem vai dar diferença na slime Você vai precisar De um recipiente De uma colher De shampoo Eu peguei esse daqui de hotel mesmo Esse daqui é de hospital Que meu pai já fez o ronco dele E ele teve que dormir lá Porque meu pai ronca Ele teve que dormir no hospital Aí precisa tomar banho Não é? Precisa tomar banho Então sobrou um shampoo Ai gente Eu sou a louca do shampoo e condicionador de hotel Sou a louca Gente, a louca Aí meu pai foi louco assim também E pediu mais um shampoo Não é que sobrou, tá gente? Você vai precisar De cola Que é o ingrediente principal O shampoo vai dar Uma consistência fluffy, tá gente? Mas pode usar espuma de barpear Alguma espuminha que você saiba fazer Sei lá se tá E da misturinha mágica Gente Essa minha misturinha mágica Pode fazer de qualquer jeito De qualquer jeito não Pode misturar bicarbonato com água Com água morna Ou água boricada Bicarbonato de soja com água boricada Ou água morna Ou Bórax com bicarbonato Bórax com Bórax com Água morna Esse aqui meu é bórax com água morna Eu não sei se dá certo Bórax com água boricada Mas eu acho que dá Tá, mas então vamos começar a fazer Ai eu vou usar corante também Esqueci de pegar Corante Então vamos começar Vamos começar a colocar a cola Prontinho, botei É, tinha um pouquinho de água aqui embaixo Então, tinha o tronco também Né, coloquei a cola Coloquei a cola Agora vamos colocar só um pouquinho Bem pouquinho, né De um shampoo Vou correr, tipo, só um pouquinho menos Da quantidade de cola Prontinho Pronto E você mistura 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 Se você colocar espuma de barbeá Você vai ver que já deu Meia consistência Mas eu não coloquei espuma de barbeá Coloquei shampoo Então ainda não deu consistência Vamos adicionar o corante Gente Tá Eu vou colocar só um pouquinho Porque eu quero com aquela Corvinha bem fraquinha Sabe Pronto Coloquei só um pouquinho E mistura Ó Tá vendo Tá vendo Tá dando a cor Na cara Mistura Não precisa misturar muito bem E agora Vem o pulo do gato Gente A misturinha mágica A misturinha mágica Ficou dessa cor aqui Ó Bem Bonitinha Tá Ainda não tá misturada totalmente Mas Tudo bem Ficou assim Não misturei muito bem Mas tudo bem Agora Agora a misturinha mágica Você vai colocar tampinha por tampinha Bem pouquinho Primeiro Coloquei Nem o fundo Eu coloquei o fundinho De uma tampa E nem vou colocar tudo Porque eu vou colocar aos poucos Coloquei só uma gota Ó Tá dando Ó Tá começando a virar Hum A moedinha Gente Tá começando Mas ainda não Deu pulo Eu acho Né Ainda não deu Ainda tá molendo Então vamos colocar mais Colocar toda essa tampinha Aqui Coloquei o fundinho De uma tampinha Tá Bem fundinho Mesmo Fundinho De uma tampinha Gente E já deu O ponto Da slime Gente Aí você vai mexendo Com a mão Ainda fica grudando Assim Tá Mas tem que mexer Com a mão Um pouquinho Tá Tá quebradiça Tá Mas Ao longo assim Do uso Vai amolecer Tá Ai gente Ficou muito boa Assim Ela não estica muito Não estica muito Não estica Senão ela quebra Tá Gente Ficou Uma Mãe 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 Ela não faz Muito barulho Não Deixa eu ver Deixa eu tentar Eu vou pegar um lápis Pronto Ó Deixa eu tentar Eu já peguei um lápis E vou fazer os barulhos É Não Olha Não Deu muito certo Os barulhinhos Que a slime Deu super certo Super Também não Né Gente Né Eu vou só desgrudar o restinho Daqui Porque ainda sobrou Um pouco Lá no fundinho Tipo Bem No fundinho Do fundinho Ó Aqui sobrou uma Amoria pinhada É de shampoo Gente Parece Fiz bem pequenininho Ó Não sabia se ia dar certo Né Ainda não tinha Testado E só cola branca Gente Com Negócio Dá certo Tá Só cola branca Com Negócio Com Dois Ingredientes Com Três Na verdade Um Opa Opa Pinha Que Despeito Estranho Gente Ó Com Multicolor Ai Gente Ficou muito Bom É Ficou bom Até Tipo Só pra ficar Amassando Então Porque Senão Ó Porque senão Ó Que Acontece Né Ó Mas Mas Pelo menos Que é melhor Do que A outra Que eu fiz Ó Ficou uma pedra Ó Ó Ó A comparação Daqui Não dá nem pra mexer Ó o barulho E essa daqui Se colocar mais Mistura Mais Né Gente É Gente Não dá certo Como não dá certo Com vocês Talvez Dê certo Sei lá Ficou bom Então Pessoas 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 Estão Gostados Se Você Gostou Se Você Se Você Vé Minha situação Se Você Gostou Do vídeo Clique em Gostei Se Você Gostou Do vídeo Clique em Gostei Se inscreva no meu canal Um beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau